Curtir e não se machucar, não deixar cair, por isso vem, vem, empalhe na nossa Este balão se atira, porque é uma força, viver um barato e é pesado Esse é o famoso 16 toneladas Agora vai! Bolei um ano, tenho este sino pra gente É gostoso o parque, é um samba desenho, segura essa conversa, segura jogada Quem não gostar de sangue, gosta de nada, é curtição, de sangue empolgada É um fervo, não deixar cair, 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 não deixar cair Esse é o famoso 16 toneladas É um fervo, não deixar cair, não deixar cair, não deixar cair O que a gente vai falar, é um міmpagoto,rasco, né, utero Tem um ano, também, hoje a gente vai fazer, não deixar cair, 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 não deixar cair Sente este samba quente, que é muito legal Tô soltando pra frente, tem que alirar Não tem como, não tem este samba que me curtir Vem lá sem machucar, deixa cair Isso vem, vem, vem na arena nossa Este balão se tira o teu velho na faça E eu ia lá, eu ia lá, eu ia lá, eu ia lá Eu saio fome, eu fio e saio me lá Eu já tenho um recado, agora vou me lembrar Vou me pescar, a culpa pra poder acreditar A mente está cansada, só na concessão Não é de pirata, deixa a gente na mão Isso vem, vem, vem na arena nossa Todas estão a mesma coisa, estão devagar Toda isso que diria pra rapaziada Isso vem, vem, vem na arena nossa